O Parque Estadual da Serra do Mar é localizado no quilômetro 42 da estrada Caminho do Mar, na cidade de São Bernardo do Campo. Além de ser dedicado à pesquisa científica e à educação ambiental, também protege a fauna e a flora em risco de extinção. O Parque Estadual Serra do Mar abriga uma parte da Mata Atlântica, que possui cerca de 2 mil espécies vegetais e 1.600 espécies de animais nativos do país. A reserva abriga a trilha Caminhos do Mar, que faz parte do Passaporte de Trilhas do Estado de São Paulo. Ela tem um percurso de 9 quilômetros e percorre a estrada Velha de Santos, podendo durar cerca de 4 a 5 horas. A nossa primeira parada é aqui na Casa de Visitos do Alto da Serra, que antigamente funcionava a usina de Angry Border, que era onde os engenheiros se reuniam para projetar e discutir o futuro do parque. Seguindo o caminho, está localizada a Calçada de Lorena, percurso mais difícil da trilha, que carrega grande importância histórica porque Dom Pedro I subiu por ela para proclamar a independência do Brasil. A gente vem aqui por conta da história, então é mais para preservar a história, tirar os mitos, que a gente tira bastante, que todo mundo pergunta se Pedro Álvaro Cabral chegou em São Vicente, se a família Real morou aqui, que não morou, então a gente tem que recontar a história para eles e também embutir junto a preservação, que é uma área importante, o ponto da represa, dessa mata, muito importante. A última parada é no Rancho da Maioridade, local para descanso e reabastecimento entre a viagem São Paulo e Santos. Penso que é difícil por causa da poluição aqui, mas na França não tem esses árvores. Penso que é muito bom, não sei se em todo lugar tem pessoas que cuidam bem, como imaki da natureza, mas aqui é bom, é bom de preservar a natureza.